Eu fui a beijada pelo teu olhar Tirou o certeiro, fez me apaixonar Me deixando louca de amor Foi como um disparo no meu coração Foi como um bang bang de paixão Quando você me acertou Tentei me defender, não deu O beijo me acertou Depois de me render Me deixando louca de amor Algo certo de amor Bang bang, metralhada de amor Penetrou, acertou o meu coração Bang bang, o cupido me acertou Despertou, provocou amor e paixão Bang 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 Não é dança, é treino